Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, eu queria compartilhar com vocês, para poder fazer o trabalho que eu faço, de levá-los ao que está escrito e falar-lhes sobre um tema que se chama a justiça e a disciplina de Deus. A justiça e a disciplina de Deus. Vamos começar pelo verso. O verso de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, verso 21. Verso 21. Diz o verso, mas agora... A parte de quê? As pessoas pensam que, para serem salvas, têm que cumprir a lei de Deus, não? Digo, antes da cruz, se tu violasses um mandamento, te tornavas culpado de todos os mandamentos. Se houvesse aqui um judeu fiel, se ofenderia com o que eu vou dizer, porque o judeu vive pela lei. E se houvesse um adventista, diria, isso não pode ser assim. Que é a parte da lei? Porque aí está falando da lei de Deus, a lei de Moisés. Mas então diz, o que está tentando te dizer, é que Paulo deixa de lado todo o Velho Testamento. Tudo o que os cristãos creem hoje, Paulo deixa de lado. Você sabe que se você for a uma igreja, a igreja vai te dizer, você tem que viver pela lei de Deus. Pois Paulo diz que não é assim. Veja o que diz, mas agora, a parte da lei, a parte, tem que deixar a lei de lado. A parte da lei se manifestou, a justiça de Deus, testificada pela própria lei. Ou seja, a lei de Moisés dizia que viria algo melhor. Que maravilha! Diz, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo. Quer dizer, que se tu crês em Jesus Cristo, se tu crês em Jesus Cristo, tu não tens que praticar a lei. Porque essa justiça não tem nada a ver com a lei que ele mesmo impôs a Moisés. Veja o que diz, adiante, no capítulo 4, verso 6. Perdão, Romanos 4, 6. Diz assim, como também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui o quê? Justiça, sem o quê? Ó, como tá fácil isso? Alguém dirá, então essa igreja, em Porto Rico, dizem que é algo fácil. Então essa igreja é sem obras? Bom, se tu queres estar bem com Deus. Agora, se você quiser acrescentar uma só obra que faça, pensando que vai agradar a Deus, Deus te rechaça. Aqui, você não pode trazer obras. Nem boas, nem más. Se se escapar uma boa, bom pra você. Se escapar uma obra má, mal pra você. Aqui nós não vivemos por obras, por isso aqui estamos repousados. Sabe lá o que é você servir a um Deus assustado? Estarei bem com Deus. Ai, Pai, me estará velando. Não rezei o terça essa manhã. Não li a Bíblia. Não me ajoelhei. Não orei. Não fiz o sinal da cruz há tempo. Não fui à missa no domingo. Fiz uma má obra. E Deus diz que Deus te atribui justiça sem obras. Então diz que essa fé se manifesta ou essa justiça. Vê aí a palavra justiça. O homem é quem Deus atribui justiça sem o quê? Sem obras. Diga uma coisa. Quando tu estás no berço pequeno, te perguntaram se você queria ser bom ou mal. Você nasce danificado. Por que há polícia na cidade? Por que há regras? Pela maldade que você já traz integrada. Davi, sabe o que disse? Aquele que fala isso, que profetizou isso? Ele disse, Em pecado... Em pecado o quê? Me concebeu minha mãe. O menino não se torna um pecador porque se porta mal antes da cruz, né? O menino nascia em pecado desde pequeno. Você tinha que estar colocando regras. E quem fez isso? Deus. Você não acha que seria bom se ele consertasse? Pois ele disse, Bom, eu vou apagar o mal que fiz. Eu vou apagar. Eu vou fazer um plano que, se vocês crerem, sem uma só obra, os salvo completamente. 100% salvos. Então, a graça não é um dom imerecido. É bem merecido. Você merece. Você merece, abençoado. Receba. Então, o tema de hoje é a justiça e a disciplina de Deus. Há duas coisas. Vejamos Romanos capítulo 1, verso 17. Por que na igreja católica? Porque no evangelho, no protestante, ou em, a justiça de Deus se revela, por fé e para a fé. como está escrito, mas o justo, por essa fé, viverá. No evangelho. Agora, se for à igreja da esquina, vai te dizer, bom, aqui, se não pagar um preço, o diabo vai te levar. Se não pagar um preço, você se perde, para o inferno. Agora, no evangelho, diz que, por fé, por fé, e por que é por fé? Porque isso, Deus já havia decretado antes que você nascesse. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 11, para que vejas que você já vinha com isso. O que acontece? é que Adão tirou da humanidade e Deus devolveu quando Cristo morreu. Romanos 9, 11, diz o quê? Pois não haviam ainda nascido, o quê? Existiam? Mas, o espírito existia? Não havia tido carne e sangue, não havia ainda nascido, nem haviam feito, nem bem, para que, diga, propósito, propósito, para que o propósito, de quem? Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não, não o quê? Mas, se não, por quê? Olha, a verdade é que você é um abençoado, porque você foi chamado, se tu estás aqui, é porque tu és uma ovelha que foi chamada por Papai Deus. Diga quem está do teu lado, você está santo, está igualzinho a Deus, diga a ele. É. Olha, se chegasse a estar um desobediente daqueles que não conhecem fé, ele diria, que santo que nada, eu vi você ontem fazendo isso e aquilo, dos muitos, né, que você conhece. Não, não, você não está santo. Se Papai Deus vier agora mesmo, te rechaça. Ah, então é por obras? É por obras? Então, se não é por obras, e é por fé, como é que a igreja está? Santa e perfeita. Gálatas, capítulo 2, verso 21. No verso 21 diz, não desprezo a graça de Deus, pois se a justiça, o quê? Se pela lei fosse a justiça, então, ou seja, se é como você pensava lá na tua igreja, se é como dizem por aí, Cristo diz, eu não sei pra quê, que eu morri ali, eu teria escapado, muito melhor. Olha, se é como dizem todos os sacerdotes, todos os pastores protestantes, batistas, metodistas, se é como eles dizem, Cristo morreu em vão. Se é como tua avó diz, Cristo morreu em vão. Se é como tu pensavas há 10 minutos, Cristo morreu em vão. Eu não sei pra quê ele morreu. Se você pode resolver com tua própria justiça. Bom, eu pensei assim, até que me depositaram o que eu sou hoje, até que ele veio a mim. Conhecerei o caminho da perfeição quando venhas a mim. Olha, olha, abençoado. Você sabe o que é pensar como nós estamos pensando? Você fica leve. Perde até uns quilos, imagina. Tem gente que tem tanta preocupação que pesa demais. Quando se pesa, quando vão na balança, olha, eu subi de peso, mas é que tem tanta carga em cima. Mas então vem na igreja e numa visita você perde 10 quilos. numa visita. Olha, eu estou já baixando de peso, muchachos. Olha, como uma pessoa se sente bem sabendo que Papai Deus está contente contigo, que ele não tem problema nenhum contigo. Tudo está bem. quando você sabe que você está bem e que pode estar melhor, que tudo o que falta você é ficar melhor. Apóstolo, é que eu penso que o mundo vai explodir. O mundo não vai explodir. até agora, nada explodiu ele, verdade? O mundo vai ficar como está, mas vai ficar melhor. Porque vem aí uma justiça da que nós estamos falando. Isso aí produz um fruto onde viveremos aqui na Terra com corpos transformados. A nossa esperança, estamos falando aqui, é bem grande. Veja o que diz Filipenses, capítulo 3, verso 9, para logo ir à disciplina. Estamos falando da justiça de Deus que é por meio da fé. Se você crer, ficou limpinho, branco, alvo como a neve. Alvo como a neve, perfeito, sem mancha. Rapaz, tanto jejum que você fez, tanta paulada que te deram desde aquele púlpito quando você ia na igreja o domingo e saía de lá tremendo. como mentiram para você, como abusaram de ti. Olha, eles são criminosos de ovelhas. Todos esses pastores são os assassinos de mentes. Pegam esses meninos na escola dominical e matam, destroem eles desde pequenos. E não dizem a verdade a eles que eles estão perfeitos, que tu estás perfeito, que Cristo padeceu todo esse sangue. Se você ler no Salmo sobre o que ele sofreu na cruz, olha, ele sentia como bois que lhe metiam com os chifres por aqui. Bom, há um Salmo falando profeticamente do que ele sofreria. Se você viu aquele filme Como Ele Morreu, para que agora você venha o quê? Pagar um jejum para se salvar? Caminhar de joelho ou batizar-se, tomar um pedacinho de pão com vinho e como te enganaram esses romanos. Ufa, eu não quero falar que eu já vou começar a falar mal. eu já ia eu já ia enriquecendo o meu vocabulário. Como te fuderam. Ai, pai, não quero falar disso. Ultimamente, eu sinto uma coisa. Olha, como a religião faz dano, verdade? É um dano tremendo. Veja o que diz aí. E ser encontrado nele. Não tendo o quê? Que é por quê? E qual é a justiça que você tem que ter? Se não, a que é pela fé, a justiça que é de Deus pela fé. essa é a que tu necessitas, essa justiça? Ou você te mete na tua e vai estar mal e curto e insuficiente. Ou te mete na dele e estás perfeito com uma só oferta. Agora, o segundo é que os que se beneficiam dessa justiça gratuita, o profeta Isaías falou dela, verdade? 55. A todos os sedentos vinde as águas e os que não têm dinheiro vinde, comprai. Como é que pode comprar sem dinheiro? Vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem... Sabe o que significa? Olha, e sem preço? O que é isso? Olha, Isaías já vinha falando desta justiça que você compra grátis. Você crê nela e diz, eu creio em Jesus Cristo. Diga comigo, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que ele morreu para me dar essa justiça. Eu a recebo, eu a compro sem dinheiro. Ah! Se tu recebes a justiça, o benefício e a perfeição e não te disciplinas com a disciplina de Deus, pode te acontecer algo. Olha, o que pode te acontecer. e já vos ouvidaste da exortação que como a filho se vos dirige dizendo, filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor, nem desmais quando fores repreendido por ele. Olha, que mal! Quando te sai algo mal e você, olha, você lutando e não consegue, lutando e não consegue, e aí tem ensino, tem ensino aí, tem acontecido comigo. Eu tenho sido disciplinado por essa disciplina e como me aborreço quando as coisas não saem como eu quero. Rapaz, já ia repreender, uf, não recebo isso e... bom, tá aí a disciplina. Por mais que diga não recebo e anjo contigo, anjo pra lá e pra cá, muchachos, isso aí tá trancado. É que você tá sendo disciplinado disciplinado na paciência, estão aperfeiçoando, olha, dando exercício a teus sentidos. Os teus sentidos estão sendo exercitados. E diz, continue aí, vamos até... bom, porque o Senhor ao que ama disciplina e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos, porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos têm sido participantes, incluindo JH, o apóstolo, da qual todos têm sido participantes, então sois bastardos e não filhos. Por outra parte, tivemos a nossos pais terrenais que nos disciplinavam, porque não obedeceremos muito mais ao pai dos espíritos e viveremos ao pai dos espíritos. e aqueles, os terrenais? Certamente, por poucos dias nos disciplinavam, como a eles, eles pareciam bem, mas este, para o que nos é proveitoso, para que participemos de quê? é verdade que nenhuma disciplina no presente parece ser causa de gozo, senão de tristeza, mas depois dá fruto o quê? fruto o quê? de quê? aos que nela têm sido exercitados. Olha, fruto aprazível, a você acontece, às vezes você está numa prova e toda a tua família está revoltada e você é como se nada. e então você não entende, eles não entendem, eles dizem, olha, o sentimento dele foi embora, desde que ele entrou nessa igreja aí, parece que não ama. Ah, e às vezes acontece algo e há alguém, e você diz, bom, ele vai aprender disso e o outro, familiar teu, chorando, aquele que não foi disciplinado nisso, diz assim, como é que você diz isso? Mas é que isso vai obrar bem para ele, mas você está preso, pois é isso aí, está bem, não tem que tirá-lo? Não, não tire ainda, deixa um par de dias lá para que aprenda. Lhe convém, o muchacho está assaltando muito, fazendo das suas, não está apreciando, foi bom que a polícia o parasse e tomasse a carteira dele, mas, e que dirão? Que dirão nada, o importante é que ele aprenda a disciplina. Que dirão? que não dirão? Todos temos que aprender disciplina, todos passamos por momentos difíceis, a ti te dá pena? A mim não. Às vezes escuto coisas de certos abençoados e antes de reagir em carne, eu vou ao meu espírito e meu espírito me diz, calma, não te apresse e mais, não ligue para ele ainda, espera que ele fume o cigarro todinho, ou seja, sabe, que passe o momento, né? E depois, bom, espere que ele participe da disciplina, que acontece que tem pais que tudo é sentimento e choro e em seguida pega o telefone e querem resolver, calma, por isso é que às vezes você não tem esse fruto aprazível, porque às vezes diz que está em graça, né? Ah, e bom, claro, e já recebeu sua justiça e não quer a disciplina e quando chega a disciplina se torna todo, fica todo aí, se torna toda uma porcaria, não, é que mamãe, tranquilo, que papai, que papai o quê? Aqui todo mundo leva a sua própria carga, você não tem que levar a carga dos demais. Sim, há pais que querem amar mais do que Deus, mães que querem amar mais que Deus e Deus apertando e você suavizando, então Deus, ah, deixa que se ferre também então, não, você tem que estar ao lado aí com a disciplina de Deus, você tem que ser uma pessoa dona de si mesmo, tem que ter suas emoções controladas para que papai possa trabalhar em tudo e que sua família um dia todos os teus filhos e você fruto aprazível e já não tem que se preocupar pela droga, pela porqueria, pelas besteiras, deixa que o rapaz aí quando jovem ele faz, ele passa, deixa ele tranquilo que ele vai receber seus açoitaços por aí, mas olha, quando já tiver 22, 23 anos, aí começa já seus 24, então o rapaz já está forte, robusto, bem disciplinado e se casa e aí não vai causar tanto problema para essa pobre muchacha, bom, é que temos que ser disciplinados, temos que ser disciplinados, é verdade, que às vezes não parece bem a coisa, mas, e não produz, ah papai, o que produz é o, oh, estou atribulado e dá tristeza, né, mas, logo, dá fruto o que? diga, fruto aprazível, olha, o que significa aprazível? De paz, na verdade, isso soa como um remanso, como um docel de tranquilidade, e mais, que as pessoas dizem, eu não entendo como essa mulher ou esse homem aí pode ter essa tranquilidade em cima com tudo que tem acontecido, mas o que aconteceu com ele? Melhor perguntar o que não passou, mas está tão tranquilo, é que recebeu a justiça e a disciplina e a muchacha ou o muchacho estão completinhos, não sentem o cheiro nem das açucenas, ah, não sente o cheiro de nada, porque exercitou os sentidos, quando se exercita isso, a mente, está vendo que esse é o teu templo, o templo, quando você o limpa bem e saca toda a poeira, já viu, quando você pega uma garagem e lava aí com jato de pressão ou um motor de carro para o jovem, um motor de carro bem limpinho que saia toda aquela sujeira de óleo ou uma dona de casa quando pega essa casa e limpa e já está cansado e depois se senta assim a olhar como ficou lindo toda a casa, perfumada, tudo isso, pois assim a tua mente tem que dar uma lavagem no teu cérebro para sacar todas essas teias de aranha que aprendeste lá no teu país com tua avó, teu avô e toda a família que não é a disciplina de Deus, é a disciplina como parecia bem a eles, eles te disciplinavam como parecia bem a eles e às vezes te fizeram tantos danos e te malcriaram tanto e tu estás tão mal formado que quando chegas a disciplina de papai Deus papai Deus de repente começa educando teu espírito para quê? para danificar-te? não, como dizia uma amiga minha americana dizia, às vezes Deus nos passa por águas turbulentas não para afogar você senão para te lavar e o que mais diz aí? pelo qual levantar as mãos caídas e os joelhos paralisados isso é simbólico porque você pode levantar as mãos assim e continuar né? e aqui nada tá bruto tá burro tá muito ignorante o muchacho então né? isso aí levantar as mãos é simbólico e joelhos paralisados e fazeis sendas direitas para vossos pés para que o coxo porque está escoxo hein? mas que não saia do caminho eu já cheguei a ter umas vinte muletas sabe? mas eu tô aí senão que seja sanado seguir a paz com todos e a disciplina sem a qual ninguém verá o senhor agora você entendeu esse verso? você sabe o que esses bandidinhos aí meninos em Cristo fazem? os nossos inimigozinhos eles dizem sem santidade ninguém verá o senhor e você sabe o que eles estão dizendo? se não tirar os brincos você não vai ver o senhor se usar calças compridas as mulheres não verão o senhor se te enfeitas muito fica muito linda não verás o senhor todos são legalistas que a santidade é por roupa tudo externo aqui não tá falando de nada externo aí tá falando da disciplina sem a disciplina sem a formação que o senhor dá teu espírito você não verá ainda que seja salvo haverá muita gente salva que não será transformado nessa primeira ronda nessa etapa só os que renovaram suas mentes são os que estarão transformados como Deus vai transformar um homem e que diga a ele que vem até a mim transformado e diga a mim apóstolo aleluia rapaz onde é que você tava metido apóstolo Deus te abençoe imagina tem que transformar tem que disciplinar a justiça qual é o tema a justiça e a disciplina de Deus ambas vão isso é como um bote um bote com dois remos um aqui e outro lá e vamos adiante se deixar de remar de um lado o que que acontece a justiça por fé a disciplina por conhecimento e então essas duas caminhando vão te conduzindo a um fruto aprazível um fruto aprazível olha isso você pode ter dinheiro e se não tiver isso você é um infeliz com todo o dinheiro que tiver eu fui visitar um primo meu numa prisão lá em Nova York esse rapaz tem tanto dinheiro que ele chorando me dizia olha eu tenho dinheiro para comprar 40 televisores se quiser compro 10 Mercedes se eu quiser e olha onde eu estou metido e chorando ali e o que que você faz aí com 10 Mercedes com 20 casas com milhões guardados no banco sem essa disciplina te comem não serás feliz agora sabe lá o que é tu está justificado com a justiça de Deus bem edificado e com dinheiro também você sabe porque é necessário dinheiro em tua casa cômodo conhecendo o bem e o mal congregando tranquilo pensando como Deus pensa então tu és feliz a felicidade te chega e olha e esperas a transformação porque a recompensa virá nós que pensamos assim um dia um dia a nossa própria carne não suportará tanta informação que os corpos vão arrebentar com a transformação agora para isso tem que congregar no ministério internacional crescendo em graça é o único lugar onde você encontra essa medicina agora se você quer sofrer um pouco se não quer parar de sofrer visita qualquer igreja que todos os caminhos chegam ao mesmo lugar chegam ao mesmo lugar a tristeza agora se queres parar de sofrer meta-te na graça nas 14 epístolas do apóstolo Paulo a interpretação de J.H. vamos estar em pé vamos estar em pé eu quero que você cumprimente quem está do teu lado e lhe diga receba ou recebi a disciplina de Deus olha eu recebo que os visitantes que chegaram aqui não saiam se sentindo insultados porque aqui não estamos insultando a ninguém senão que lhes recomendamos lhes recomendamos esta graça porque esta graça te torna feliz como dizem em Porto Rico isso é um negócio redondo você não perde nele você não perde nada vai enriquecer tua vida vai enriquecer você será um pai melhor melhor mãe melhor amigo melhor namorado melhor namorada esposa esposa esposa